Existem ideias de entretenimento que, além de empolgar ou emocionar pessoas no seu momento de lazer, são verdadeiras lições de bons negócios. A franquia Space Jam, que acaba de voltar às telas do cinema, é um desses casos. Tem união de marcas, storytelling, publicidade e muitos aprendizados que, quando vistos no todo, geram muita inspiração. Quer saber mais sobre esse case? Não sai daí, porque assim que a vinheta passar, eu te conto mais. Vamos voltar lá nos anos 90. A TV deitava em berço esplêndido, sem nenhuma concorrência, quando o assunto era audiovisual na casa das pessoas. As emissoras e produtoras criavam novos produtos de conteúdo num ritmo frenético e, obviamente, os investimentos em publicidade e conteúdo eram exorbitantes. No cinema, as grandes produtoras do cinema americano não paravam de produzir seus filmes de categoria Arrasa Quarteirão. E no esporte, um dos maiores nomes do mundo, Michael Jordan, vivia seus anos de apogeu. Tanto nas quadras com o Chicago Bulls ganhando título atrás de título, quanto nos anúncios publicitários e produtos licenciados. Talvez, seu maior sucesso até hoje seja o tênis Air Jordan, que, desde o lançamento, foi um estouro de vendas e ícone de toda uma geração. Versão a versão, os Air Jordans estavam nos pés de quem admirava o basquete, Michael Jordan e o seu lifestyle. E foi justamente de um Air Jordan que veio a inspiração para o primeiro Space Jam. Em 1992, a Nike estava para lançar o Air Jordan 7 e convocou o publicitário Jim Rieswold. Foi Jim quem chamou o diretor Joe Pitka, famoso por clipes e comerciais, para produzir o milionário anúncio. A ideia era engajar o público ao máximo. Foi então que decidiram usar um elemento de sucesso da época para causar o maior frisson possível. Jim e Joe fizeram Michael Jordan jogar com personagens do Looney Tunes que dominavam o imaginário infantil com desenhos e produtos licenciados à época. Aliás, parênteses aqui. Os produtos da Looney Tunes e seus personagens eram de um sucesso colossal à época, depois que foram renovados por Steven Spielberg, inspirado pelo sucesso do filme Uma Cilada para Roger Rabbit, de 1988. Desenhos, bonecos, camisetas, licenciamentos, crossovers. Tudo que tinha Looney Tunes nos anos 90 fazia sucesso. Fecha o parênteses. Combinar o maior jogador de basquete de todos os tempos e uma franquia gigante era praticamente uma obviedade para esse sucesso. No comercial, o Pernalonga vai enfrentar valentões na quadra e então recebe a ajuda de Michael Jordan para vencer os adversários. Claro, usando o novo Air Jordan 7. Sucesso, comercial exibido no Super Bowl e ideia mais que aprovada pelo público. A partir daí, a ideia do primeiro Space Jam estava plantada. Entre o final de 1993 e 1995, Michael Jordan decidiu abandonar o basquete e se dedicar ao beisebol. E foi exatamente daí que veio a inspiração para o plot twist de uma semente que foi plantada com o sucesso do comercial. Quem tocou o projeto foi o produtor executivo Ivan Reitman, diretor de Os Caças Fantasmas, que chamou o mesmo Joe Pitka para dirigir. O filme foi totalmente produzido pela Warner, que já detinha os direitos do Looney Tunes. Em 1995, Jordan decidiu voltar à NBA e pouco antes disso, as filmagens de Space Jam começaram com um plot twist bem parecido com o do comercial. A Terra é invadida por extraterrestres que queriam dominar o mundo, mas o Pernalonga e seus amigos iriam nos defender deles. Como? Em um jogo de basquete. E para essa missão, eles decidiram chamar Michael Jordan da sua aposentadoria para salvar o mundo. O filme foi um sucesso e o Space Jam já estreou no primeiro lugar das bilheterias no mundo inteiro. Foram mais de 380 milhões de dólares em bilheteria, fora o licenciamento de produtos e conteúdos que geraram outros tantos milhões a Jordan, Warner e seus produtores. Assim como Michael Jordan e Looney Tunes, Space Jam virou um símbolo dos anos 90. Agora, mais de 25 anos depois do primeiro filme, os produtores decidiram usar outro elemento para ressuscitar a série, a nostalgia. Quem era criança nos anos 90, hoje é adulto e economicamente ativo para consumir de acordo com as suas referências. Além disso, novas formas de entretenimento chegaram desde então. A internet e seus milhares de conteúdos, novos ídolos, novas referências e novos públicos consomem conteúdo hoje. E o que eles fizeram? Pegaram tudo isso e misturaram em um novo produto chamado Space Jam, um novo legado. A estrela da vez é Lebron James, considerado por muitos o maior jogador de basquete dos últimos anos e um herdeiro da genialidade de Michael Jordan. A Warner foi muito sagaz ao trabalhar com a mesma fórmula e trazer um personagem de tamanha força para um produto de tanto sucesso. No novo filme, uma inteligência artificial sequestra o filho de Lebron James, que entra numa realidade paralela onde só os desenhos animados vivem e busca resgatar o seu menino. Claro que para conseguir isso, ele terá que vencer uma partida de basquete contra as forças digitais, por isso convoca a Pernalonga, Patolino e a sua turma para ajudar. A internet entrou em polvorosa porque esse sucesso que carrega símbolos, nostalgia e muito business foi anunciado como uma estrela mundial do esporte. A Warner fez novamente uma jogada de mestre e junto com seus produtores resgatou um produto Arrasa Quarteirão dos anos 90 e ressignificou com a nostalgia que hoje é o principal gancho para atrair o público para os cinemas. Colocar Lebron James como herdeiro de Jordan mostra como é possível contar uma história de bom negócio através dos tempos. Eles entenderam quais eram os elementos de sucesso da primeira versão, se reinventaram, retrabalhar esses pontos e já estão fazendo muito sucesso. Se você gostou desse vídeo, já deixe seu comentário e seu like aqui. E para mais vídeos como esse, é só se inscrever aqui no Fora de Série. Até a próxima, valeu, tchau! Transcrição e Legendas por Quarteirão